Ex-Presidente do Parlamento Nacional, deputado do CNRT, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, desafia o Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Lopes, atuou a petição da Tribunal de Assurro, deputado Cira Rússi Bancada, CNRT, neve sempre pelo presidente ilegal no mês de assalto do poder. Tuira Arão, bem-he e a queixa rumo quando o assunto refere, considera-no dar oportunidade rodinu-ne, e a parte da Lurifactos Bancada, quando o processo que ele mesmo foi apresentado no Ratan e no Tribunal. A parte da Lurifactos Bancada, o processo legal, se ele não foi apresentado. Como a parte da Lurifactos, o que é a parte da Lurifactos? Não sei mais a parte da Lurifactos, o processo que ele mesmo foi apresentado. A parte da Lurifactos, não é regressa. Não é regressa, mas ela tem um salvatório mais de nada. Não é regressa, mas ela tem um salvatório mais de nada. E não é regressa, mas ela tem um salvatório mais de nada. Antes, o presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Lopes, declara que a parte da Lurifactos, não é regressa, mas ela tem um salvatório mais de nada. Também considera a declaração na intervenção bancada, CNRT, que sempre foi o assalto do poder no mês de ilegal, afeta a dignidade da liderança, o órgão legislador refere. Além de Aniceto Guterres, mas declara na catac, a presença e mesa foi recomposta pela bancada Fretilin, PLP, que contou na lei ilegal, também a legitimidade da conjuntura foi garante a maioria parlamentar. Fátima Pereira, Celestina Teles, Ziamen.